Bem, galerinha, vamos começar a nossa caminhada de correções dos exercícios das equações do segundo grau, tá? Das completas e usando a fórmula de Bhaskara, tá? Vamos com calma. Então, eu costumo, em todas essas aulas que eu entro com correção de equação de segundo grau, sempre copiar o que eu preciso. E o que é que eu preciso? Tá aqui no quadro. E eu aconselho a você, né? Você vai dizer, poxa, quando eu guardei essa fórmulazinha, não precisa pressa. Então, eu aconselho a você, toda vez que sentar para estudar a equação de segundo grau, resolver as equações, para, sem abrir o caderno, tenta copiar tudo esse... Isso aqui é como se fosse, galera, um passo a passo. Eu preciso saber, eu preciso conhecer o modelo da equação de segundo grau, eu preciso saber quem é esse tal do discriminante, porque ele vai entrar aqui, tá? Por que que eu gosto de falar dele separado? Porque, mais adiante, ele vai significar algumas outras coisas para a gente, que eu já vou começar a adiantar hoje. Vou começar a falar devagarzinho, tá? E a fórmula da equação de segundo grau. Então, eu tenho que conhecer isso, tá bom? Então, vamos deixar de conversa, vamos caminhar logo para a primeira equação, que é a página 166, o exercício 21. Então, vamos à letra A. O que é que eu preciso saber? Vou afastar aqui um pouco para você enxergar tudo. Eu preciso olhar para essa equação, identificar ela como um modelo da equação de segundo grau, e identificar, desde já aqui, quem são os coeficientes que eu vou colocar aqui em cima, para eu ter mais espaços. Espaço, o A, o B e o C. Não necessariamente ela vem arrumada, aqui ela está toda arrumadinha. E aí, eu vou começar a identificar. Quem é o A? O A, eu não lembro ainda, professor, não tem problema. Vem aqui no modelo da equação. A está sempre multiplicando o x ao quadrado. O A não é o x ao quadrado. Ah, então o A deve ser o cara que vem aqui na frente. Sim, é o 1. Ah, então, professor, já sei. O A vale 1. Perfeito, já vai marcando aqui. O B está multiplicando o x. Olha, o B aqui é o 5. 5. E o C? A, o C vem sozinho. É chamado tema independente. O coeficiente independente é o 6. Feito isso, já dei o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Aí, agora, eu quero resolver. O que é resolver a equação de segundo grau? É descobrir o valor do x que faz ela ficar igual a zero. Por isso que esse x aqui é chamado também de zero da equação. Então, vamos descobrir esse x. Mais adiante, a gente vai chamar ela de raiz da equação, zero da função. É o valor do x. Como? Vou usar, vou calcular o delta, o discriminante. Porque ele, dependendo dele, eu continuo ou não resoluindo o problema. Então, o delta aqui vai ser igual a quem? Vamos lá. Olha só. Não precisa mais olhar para cá. Vai olhar aqui. B ao quadrado. Quem é o B? O 5. Não precisa nem botar parênteses. 5 ao quadrado. Menos... Eu coloquei aqui diferente para você entender e lembrar que isso aqui é um termo só. Isso aqui é uma coisa só. 4 vezes A, está aqui o A, vezes C. Pronto. Esse 4 é da fórmula, tá? Agora, vamos resolver, calcular o nosso discriminante. Delta é igual a... E aí, eu calculo aqui, vai dar 25. Isso tudo aqui vai dar menos 24. O meu delta, então, é igual a 1. Ora, 1 é maior do que zero. Resumo. 1 não é negativo. Se ele não é negativo, olha só, tem raiz. Ah, professor, então, se ele desse negativo, não teria raiz. Então, eu diria que já acabaria, encerraria o problema aqui, dizendo o seguinte, não tem solução. Ou não pertence ao conjunto dos reais. E um detalhe que eu vou chamar a atenção de você, toda vez que esse deltazinho, que eu chamo de discriminante, for positivo, isso significa dizer que eu vou encontrar duas raízes. Toda vez que eu tiver o delta positivo, tá bom? Então, já fique esperto, que eu já sei que eu vou ter o x1 e o x2. Vamos agora, encerrada a segunda parte, porque a primeira foi identificar a b e c, encerrei. Vou agora sim. Agora eu estou pronto para calcular o valor do x. E aí eu venho. Vou aproveitar já que esse espaço aqui, que a gente tem muito pouco espaço para aqui. Eu vou colocar x igual a, cuidado aqui, menos o valor do b. Quem é o b? É 5, então, menos 5. Mais ou menos. Explico de novo o que mais ou menos, professor. Toda vez que você tirar uma raiz, ela pode ser mais ou pode ser menos. Não é a raiz, não é o número de dentro que é negativo, não, é fora. A raiz quadrada de 1. Daqui a pouco você, ah, não escreveram, vou escrever isso. Então, já a raiz quadrada de 1 não é 1? Por que ele não botou logo só 1? Perfeito, pode ser. Duas vezes o valor do a. Quem é o a? A é o 1. Pronto, ó. Já armei o problema. Aqui eu vou só, ó, continuar. Resolução, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Chegou a hora, sim, da gente separar a soma da subtração. Tá? Vou fazer aqui em cima. Ok? E aí nós vamos ter quem? Vamos lá. Se eu vou separar, eu vou ter que identificar o x. Eu vou ter x1, que vai ser igual a menos 5, mais 1, sobre 2. Tô começando, tô aprendendo agora, tô separando. Da próxima vez eu já vou fazendo a conta direto. E aí eu vou ter o que aqui? Menos 5, mais 1, vai me dar menos 4. Menos 4, menos 4, sobre 2. Então, já sei que eu vou ter aqui, ó, vou botar aqui embaixo, x1 igual a menos 2. Já tem uma resposta. E vou fazer aqui o x2. O x2, eu vou ter menos 5, menos 1, sobre 2. Menos 5, menos 1, vai dar menos 6. Sobre 2, já achei o x2. O x2 vai ser o menos 3. Perfeito, galerinha? Ó, mais adiante, presta bem atenção, eu vou te explicar uma relação que existe entre essas duas respostas aqui e o valor do b e do c, tá bom? Olha bem, ó, vê se tem alguma coisa a ver. Vai tentando raciocinar logo, ó. O que tem a ver essas duas respostas, essas duas raízes, com o b e com o c? Deve ter alguma relação com a operação matemática aí, tá bom? Quase não deu aqui pra enxergar, mas tá tranquilo, né? Então, achamos as duas raízes. Isso é o conjunto solução. Que mais adiante... Não vou perder essa oportunidade mesmo. Mais adiante, ó, no gráfico x, a parábola vai fazer isso. E aqui será o menos 3 e aqui será o menos 2. Já vai se tocando com isso aí, tá bom? Teve dúvida? Para o vídeo, volta e faz de novo, tá? Vamos seguir com outro exemplo. Vamos para esse segundo exercício, a letra B, né? E conseguiu descobrir qual era a relação que aquelas duas raízes tinham com o valor de b e c? Vai acontecer aqui também. Então, vamos lá. Vamos aqui olhando pra ela e identificar quem é a, b e c. a está multiplicando x ao quadrado. Não é o x ao quadrado, é o que está multiplicando aqui na frente, ó. É o 1, então a vale 1. O b, ah, o b vale menos 8, ó. É o que está multiplicando x, então vou colocar um parênteses aqui, menos 8. E o c está sozinho, ó. Galera, nem sempre vem nessa ordem, tá? Pode estar misturado aqui. Não quer, obrigatoriamente, o ax ao quadrado tem que ser o primeiro, não. Tem que ser o a que está multiplicando x ao quadrado. Então, você fica esperto nisso. E aí, vamos calcular o discriminante, tá? Tem gente que vai calcular isso aqui, aqui dentro. Beleza? Eu prefiro fora, assim, do jeito que está. Então, vamos lá. b ao quadrado. Quem é o b? É o menos 8. Por isso que eu botei um parênteses ali, ó. Menos 8 ao quadrado. Menos... Cara, eu não lembro a fórmula, então vou acompanhando aqui, não tem problema. Menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 7. Então, nós vamos ter 8. Menos 8 vezes menos 8 vai dar 64. Menos 4 vezes 1, vezes 7 vai dar menos 28. Aí, eu vou ter um delta, ou discriminante, como você quiser chamar, né? Eu vou ter 40, vou ter 36. 36. Ora, 36 é positivo. Vou ter duas soluções. Não tenha dúvida. Delta positivo, sempre duas soluções. Delta negativo, não tem solução. Por quê? Olha aqui. Se você botar aqui dentro da raiz um número negativo. Então, delta positivo, você vai ter sempre duas. Vai ter o x1. Aqui a gente vai ter, ó, o x1 e o x2. Nós vamos ter positivo. Tá? Ah, e quando for negativo? Não tem. E quando ele for igual a zero? Aí, só vai ter uma solução. A gente vai verificar isso nos exercícios. Tá bom? Então, concluindo a primeira fase, vamos para a segunda. Calcular o valor do x, utilizando a formulazinha de Bhaskara. Aí, aqui eu vou ter... Menos b. É aqui que tu tem que tomar cuidado. Nesse tal do menos b aqui, ó, dessa formulazinha aqui, ó. Menos b. Aí, eu vou lá no b, também já tá menos. Então, menos com menos, fica mais. Eu vou botar logo mais. Pronto. Fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada. Aqui também você já poderia botar direto o quê? Se é a raiz quadrada do delta, eu poderia botar logo 6, em vez de 36. Já vou adiantando o meu caminho. Sobre duas vezes o valor do a. Ao a vale quanto? Ao a vale 1. E aí, a gente vai ficar aqui, ó, com x igual a... Vamos lá. 8 mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2. E isso aqui, agora nós vamos separar a soma da subtração. Então, vamos lá. Fazer aqui em cima. Tem mais espaço. O meu x1. x1 é a primeira solução que eu vou fazer. Também não tem ordem. Pode ser qualquer uma das duas a primeira. Então, 8 mais 6, que é coisa que também você já pode colocar 14, já pula o tempo aqui, sobre 2. 8 mais 6 sobre 2. 8 mais 6 vai dar 14. 14 e 14 sobre 2. Já sei que uma das soluções vai ser 7. Eu vou colocar aqui embaixo. Até que eu não escrevi no outro, mas vou colocar aqui, ó. Meu conjunto solução. Vou ter 7. E o outro? O outro vai ser o... x2. Que vai ser quem? Vamos lá. 8 menos 6. 8 menos 6. Sobre 2. 8 menos 6 vai dar 2. Sobre 2 vai dar o quê? 1. Então, o conjunto solução aqui, 7 e 1. Ou 1 e 7. Na verdade, eu prefiro para uma questão de ordem crescente. Não tem aí uma regra para isso. Eu costumo colocar sempre o menor na frente. Tá? Então, aqui na tua solução deu 7 e aqui também deu 1. Repara bem. Dá uma olhada. 1 e 7 foram as soluções. O que essas duas soluções têm a ver... Não vou te dizer isso agora. Têm a ver com o valor do B e com o valor do C. Tá? Olha bem e tenta raciocinar aqui em cima. O nosso gráfico seria aquela parábola que vai passar no 1 e vai passar no 7, no eixo x. Tá bom, galerinha? Mais uma solução aí da equação do segundo grau. É sempre acompanhando isso daqui. Tá bom? Vamos a seguir. Vamos para mais uma e aí a gente vai caminhando. Então, já está lá. Eu já estou bom agora. Já estou começando a ficar craque nisso. Já sei quem é o A, o B, o C. E vou começar a pular algumas etapas aqui também. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Vamos começar identificando quem é A. A está multiplicando x ao quadrado. Daqui a pouco, tu não vai nem mais olhar para cá. Tu já está só olhando aqui. Já sabe quem é o A. O A está aqui, multiplicando x ao quadrado. Então, A é igual a 1. O B. O B está multiplicando x. É o menos 6. Parêntese, porque tem um sinal negativo. Menos 6. E o C está sozinho, não tem o x. É o 8. Tá? Ah, esse negócio de dizer que o C está sozinho. Quando a equação é literal, pode ser que aconteça letras aqui diferentes do x, aqui junto com o M. Mas não seria o x, seria uma outra letra. Mas vamos lá. A gente vai ter oportunidade de ver isso. Vamos ao discriminante. Também não sei de cabeça. Vou acompanhando ele aqui no passo a passo, ele todo o tempo. Delta. Delta é B ao quadrado. Outra coisa. Tu já vai passar direto por isso aqui. Porque se tu já sabe que é o ao quadrado, tu já colocaria ali o quê? 36 menos 4 vezes A vezes C. Ah, professor, esse A vai ser sempre 1? Não, não. A gente está começando devagarzinho aí nos exercícios para você ir se habituando. Mas o A pode ser qualquer outro número. Só não pode ser zero. O A pode até ser negativo, mas zero ele não pode. Bom, vamos lá. 36 menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32, delta igual a 4. Vou ter duas soluções aqui. Tu já sabe, né? Eu vou ter aqui o X1 e o X2. Delta positivo. E aí vamos calcular esse tal do delta aqui. O delta não. Tal do X. Das raízes da equação. Aí eu vou ter X igual a menos B. Quem é o B? O B é menos 6. Quando esse menos 6 vier de lá e encontrar com esse menos 6 aqui, com menos B, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Mais 6. Mais ou menos, aqui eu já vou fazer direto. Se liga, hein? Se liga na parada. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do 4, que é 2. Não vai se confundir. Poxa, não. Toda hora que eu botava a raiz aqui, sim. Raiz quadrada de 4. Como eu já sou menino, aluno, nono ano, né? Eu sou esperto, então, raiz quadrada de 4 aqui é 2. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? Ah, quando o A é 1, 2 vezes 1. Coloco logo o 2. Olha só, já pulei algumas etapas aqui. Aqui eu já posso separar o meu X1 do X2. Então, eu já vou aqui, ó. Ó, X1. E embaixo eu vou fazer o X2. Perfeito? Então, vamos lá. Meu X1. Aqui também vou pular uma etapa, tá? Se tu me permitir, presta atenção. Esquece aqui. 6 mais 2, 8. 8 sobre 2. Ah, eu também já poderia colocar direto o quê? 4. Já achei uma solução. O outro. Vamos lá, ó. Se liga, ó. 6 menos 2, 4. Divididos por 2, já poderia ter posto logo também o 2. Então, o meu conjunto solução aqui é 2 e 4. E, mais uma vez, eu vou te perguntar o que esse 4, o que esse 2 tem a ver com o B e com o C. Se tu não adivinhou, né? Então, tá doido isso que eu fale, né? Já é a terceira vez que eu pergunto o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Se liga. Na live eu vou te perguntar isso. Tá? E a gente... Aí eu falo na live. Vamos seguir. Então, tá bom, galera? Aqui é aquele gráfico, né? O esboço do gráfico que ficaria assim. Já que você descobriu só o valor de x, você não descobriu o y, que é aqui. Então, essa parábola faz isso aqui, passando no 2 e no 4, que são as raízes da equação. Tá bom? Vamos caminhar. Bom, galerinha, eu pulei a letra F, tá? E só pra consertar, o anterior foi a letra C, tá? Não era a letra B, não. Era a letra C. Pulei a letra D. Pulei a letra D, vou fazer a letra E, pra não se alongar muito nessa videoaula. E as outras, se você tiver dúvida, com certeza a gente faz daqui a pouco lá na live, tá bom? Então, vamos usar essa daqui. Não esquece, você, meu pô, eu não consegui fazer. Depois dessa explicação aqui, se não conseguiu fazer aquelas, vai tentar fazer. Se não conseguir, a gente faz na live, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, equação da letra E, equação de segundo grau. Vamos identificar logo de início os valores de A, B e C. Tá aqui o A, vale, ó, 2. Dessa vez foi diferente. O B, menos 5. Então, parêntese, menos 5. E o C? O C vale 3. Cara, se tu já começa a trocar algum valor aqui, por mais que você saiba fazer o resto, o resto vai sair errado, cara. Então, identifica com calma todos esses valores. E aí, vamos lá, no delta, B ao quadrado, o B ao quadrado. Então, ó, menos 5 ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4 vezes A, A agora vale 2. Nem precisa olhar mais pra cá, você já olha direto aqui. Vale 2. E o C vale 3. Se algum deles for negativo, eu vou ter que colocar um parênteses também. E aí, nós vamos ter aqui, 25, menos 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24, delta igual a 1. Quantas raízes? 2, delta. Toda vez que delta é positivo, esse delta aqui, ó, é positivo. Delta positivo, galerinha, duas raízes. Eu vou ter o x1 e vou ter o x2, sempre. Tá legal? E aí, vamos lá. Ah, cara, tu já tá, eu tenho certeza que você já, se você tentou fazer esses exercícios, tu já tá ficando esperto nisso aqui. x igual a menos b, ah, eu já sei, professor, tem um menos aqui. Se tem um menos ali e o menos da fórmula, fica mais 5. Mais ou menos, isso aqui vai sempre continuar, porque depois a gente separa, a raiz quadrada de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Do 1. Então, a raiz quadrada do 1 é 1. Sobre duas vezes quem? Duas vezes, dessa vez eu vou escrever, mas você pode colocar direto também, duas vezes o A. Quem é o A? 2. Ah, então nós vamos ter aqui, ó, x igual a 5 mais ou menos 1, 2 vezes 2, 4. Vamos separar a soma da subtração e vamos tentar, podemos fazer direto sim, tá? Tu já é um aluno de nono ano, já sabe muito bem soma e subtrair. Então, vamos direto, x1, 5 mais 1, 6 sobre 4. Dá para simplificar? Vamos simplificar por 2. Por 2 vai dar 3 sobre 2. E a Duda já está aí doidinha, eu vou dividir isso aí. Pode dividir, Duda, não tem problema não, tá? Então, você simplificou por 2, deu 3 sobre 2, 3 meios. Está aqui uma solução e a solução da Duda, tenho certeza que ela vai achar e vai botar aí 1,5. Pode ser, Duda, não tem problema nenhum. Pode colocar aqui, isso aqui é igual a 1,5, tá? Ah, professor, qual é a certa? Todas duas. E aqui, nós vamos ficar com 5 menos 1, 4. 4 divididos por 4 vai dar 1. Então, está aqui meu conjunto solução. Quem é o menor ali? É esse aqui, 3 meios ou 1,5 e 1. Está aí o conjunto solução. Não, dessa vez, isso aqui não tem nada a ver com B e com C. Ora, mas nos outros você disse que tinha alguma coisa a ver com B e C. Sim, vou te explicar por quê. Tem um segredinho aí, tá? Mas as outras, você sempre vai ter. Mas quando, professor? Na live, aguarda. Tá bom? Então, galerinha, tentei clarear bem isso aqui para vocês. Se eu não conseguir, por favor, anota, me diz lá na live. Ó, professor, continuo sem entender ali. Aquela passagezinha, quando você faz o delta, aí eu entendi. Mas quando passa para cá, eu não entendi. Aí eu entendi aqui, mas eu não entendi. E quando você separa isso aqui, me fala lá na live que isso aí eu vou te explicar mais no olho a olho. Se é que dá para ser olho a olho. Tá bom, galerinha? Então até já.